A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Nestes anos animados Eu já conheço o fim O bem abre caminho A golpe de espadagim E o príncipe encantado Volta sempre para mim Eu sou a Jane e tu tens a... A Julieta do meu D'Artagnan Se o teu cavalo falasse Tinha tanto para contar Ao fantasma debaixo dos meus lançóis Dos tesouros que escondemos dos espanhóis Nos desenhos animados Eu já conheço o fim O bem abre caminho A golpe de espadagim E o príncipe encantado Volta sempre para mim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL